Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora nem o momento que você vai assistir esse vídeo. E agora o hashtag Tardabra Pequita a gente tem convidado. E quando eu descobri que ela ia vir aqui, nossa, eu falei, nossa, ela, lá no hashtag, porque ela me passa a ser uma pessoa muito bem resolvida de coração. Pelo jeito nunca chorou por homem nenhum, nunca rolou na cama e falou, será que ele vai voltar? Será? É aquela de chegar no local e falar assim, eu cheguei, aceita que eu sou gostosa. Algumas pessoas apontam, criticam e acham, às vezes, ela um pouco abusada e afrontosa. Tem pessoas que vêm ao mundo pra incomodar, sabe lá, a Célia é uma dessas? Você vai com todo carinho saber isso aqui, ó, Cleo, pode mentir, pode mentir. Oi, eu sou a Cleo, eu tenho 36 anos, eu sou do signo de Libra, meu sonho é na casa de escorpião, a minha lua é em Ares, sou atriz, cantora, modelo, insta-glamour e produtora, e é um prazer pra mim estar aqui hoje. Bom dia, carta. Ai, pra minha casa, eu não devia ter falado isso. Bom dia, a primeira carta diz... Peraí, 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 que eu vou até botar meu óculos linda, linda. Ei, me ajuda, tem alguma dica pra encalhada aqui? Não, encalhada não, tira essa frase. Mas também se não der certo, toma um banhozinho de pipoca, joga um banho de erva, tá? Um banhozinho de rosa. Um banhozinho de rosa, entendeu? Coloca em mel. Tudo no lugar dela faria o quê? Eu acho que, sim, na verdade... Você falaria essa frase de final que eu achei que você ia falar, encalhada? Eu não falaria encalhada, eu não gosto da palavra, acho que é uma palavra pesada. Isso, você tá bem prática. E eu acho que encalhada te coloca num lugar de como se não fosse uma escolha sua. Eu acho que você tem que se apoderar dessa escolha, amor. Eu fico sozinha, muitas vezes, por escolha. Não fico pensando, meu Deus... Não, calma, amor. Sozinha de relacionamento, eu tô falando. Fantástico que eu tô falando de relacionamento, né? É, é. Não é de pregação. De pregação é fácil. Não, mas ela não quer pregação, ela quer uma relação. Relacionamento. Relacionamento é um negócio mais difícil mesmo, minha filha. Porque a gente sempre, acho que foi muito mais fácil pra relacionamento. Mulher sempre era que tinha que abrir mão de tudo. Que tinha que buscar relacionamento e, enfim, dar o braço a torcer nas coisas. E eu acho que descansou um pouco disso. Então, é difícil mesmo ter um relacionamento onde a gente não pode ser a gente. É melhor ficar sozinha. Eu acho. Qual é a próxima casa? Oi, Dinda. Não quero me identificar, mas sou muito fanfã e dá pra você ver no meu dia a dia tudo o que você diz. Eu tenho uma música e fiz isso com muita faladoria. Minha história é a seguir. Conheci o boy da Dinda. Conversamos por um mês antes de finalmente nos conhecer. Mesmo nesse tempo, peguei confiança, intimidade, carinho e fui direto pra casa dele. Ele sempre me elogiou fisicamente e como mulher. Sempre se mostrou muito preocupado comigo, carinhoso, atencioso, tudo. No dia que eu fui pra casa dele, conversamos muito. Trevemos o Curicutigo e eu tive muito... Ficou sem modos. Bebeu o Curicutigo, fica sem modos. Daí foram fazer uma baguncinha. Eu tive muito poucos parceiros sexuais na vida, por isso me tinha insegura com o meu corpo. Sou gorda e sempre... Opa, opa, opa! Não. É gostosa. É gostosa, é feliz. Da forma que você é, da maneira que você é. Vamos parar com esse complexo, tá? Enquanto os caras estão ficando, transzando comigo por obrigação ou me fazem um favor, com ele não tem diferente. Me senti muito descontravel, sem interesse da parte dele. Daí pra frente, ele mudou comigo. Puxa assuntos comigo todos os dias, sobre futebol, política, nossos assuntos sobre isso. Mas não rei da conversa, sempre pode... Resumindo, assunto fútil. Não tem o que falar, né? Mano, já chama no bloc. Chama no bloc, chama no bloc, já bloqueei. Se não tá te fazendo bem, não tem que estar acrescentado numa roda numa coisa sua. Parar com esse complexo. Gordinha não, gostosa, tá? Você e todas as pessoas gordinhas, gordinhas mesmo, que são gostosas, e que olham no espelho e falam assim, aceita que eu sou gostosa. Vamos parar com isso, tá? Deixa eu terminar de ouvir essas coisas. Vem pra ver se você gostou comigo. É a conversa ali demais e se foge quando a gente vai sair e nunca mais tô com um assunto nosso. Acho que o pior nisso tudo é que eu enxerguei nenhum amor na minha vida. Também me afetando fisicamente. De ficar muito feminino, dias sem comer, fiquei com crise de choro. Já tentei, mas não consegui me apassar dele nem apagar a conversa. Muito feliz no seu trabalho, Chama. Eu acho que faz parte. Você tem que aceitar também que você tá se sentindo assim. Mas é importante você fazer uma busca pessoal, sabe? Por que você tá apaixonada por um cara que você sente que não quer nada com você? Entendeu? Porque vai ter 7 bilhões de pessoas no mundo do amor. Então por que você tá focada numa pessoa que não tá focada no que você quer? Eu acho que é um trabalho mais de amor consigo mesmo do que... Amor próprio, você diz. Eu me amo, eu me amo e eu sempre vou me amar. É, e de ser boa com você, de falar... Ao invés de... Ai, mas olha, eu também tô chorando por esse idiota, não sei o que. Não. Tudo bem. Sou sensível, eu me apaixonei. Acontece. Aceitar um pouco os seus defeitos, suas qualidades, é... Coisas que você não queria estar sentindo. É normal. Eu acho que a decepção alimenta a alma. Você se torna um ser humano mais forte. Você aprende, né? É, então não fica triste não. Tem muita coisa bacana pra acontecer na sua vida. Então continue assim, querendo ser feliz, lutando pra ser feliz. E sonhe, sonhe muito. A gente, ser humano, tem o direito e a obrigação de sonhar. Vamos bater um bate-bola rapidinho? Família. Escolha. A Cleo pra Cleo. Confusão. É. Religião. Não tem. Amigos. Pra mim é essencial você ter que seja uma pessoa. Pode ser da sua família, pode ser uma pessoa da vida que você conheceu, mas amigo tem a ver com a pessoa se conectar com a sua essência e te aceitar daquele jeito. Sabe? E tipo, te apoiar nas suas escolhas. Te compreender. Sexo ou amor? Amor. Acho mais completo pra mim. Calcinha, comandiria. Nesse momento? Isso. Calcinha. O que não pode faltar no teu armário? No armário não pode faltar água, um elástico, entendeu? Cadê o controle inteiro? E o controle vivo, não. A Cleo já beijou pouco de mulher? Não. Curiosidade ou medo? Não. Tive desejo bastante, lógico. Um dia que acontecia, a sua mãe que beijou com a mulher? Não. E se do peito for pra cá? Eu não saberia, lógico. Vai contar na rodinha das amigas jogando cerveja? Claro. Ainda vai dizer elaschomba.g ou não vai ajudar? Se ela tiver achado, eu vou falar. Se não, não. Não tem vergonha de falar das amigas. Claro, com amigos eu não tenho muita vergonha, assim, de falar as coisas. Eu nunca entro em muitos detalhes das minhas emoções sexuais, né? Você é aquela pessoa que gosta muito de já mandar mensagem? De bom dia, boa tarde, o que tá fazendo? Ou deixa a vida te levar, a vida agar para ela? Cara, não sei. Porque eu sempre fico pensando, ai, eu não vou falar, ai, a pessoa pode estar dormindo, ai, a pessoa não vai ver, eu, tipo, vou encher o saco da pessoa. Meu paranormal. Então você conhece o medo? Muito. Que eu vejo que você se priva de muita coisa. Muito. Eu tenho muito medo a vida inteira. Medo de? De tudo. O que te assusta? Eu achava que eu não sabia como existir. Se você tiver uma frase que você leva pra sua vida que toda vez te dá vontade de falar, pra amigos, conhecidos... Cara, acho que é uma frase que minha mãe fala desde que eu me entendo por gente, que é a gente nasce sozinha e a gente morre sozinha. Radical, né? É. Radicalzinha ela. Mas também. Mas é porque é maravilhoso. Que foi ruim de Raquel. A gente espera tudo. O seu ambiente de trabalho tem outros atores gostosos. Quem você levar aqui pra cama? Ai, meu Deus. Tom Hardy. Bota a imagem dele aqui atrás, que eu não entendi o que ela falou. Bota aqui. A Cleo gosta de receber nude e mandar nude? Ah, não. Dependendo da pessoa e do momento, sim. Cê manda? Já mandei. Mas tu manda aquele meio de sexo ou aquele que abre assim? Depende do dia. Ah, o paraquê ainda vem caindo assim e você abre assim, ó. Amor, tem dia que você tá mais vulgarzona, né? Que você quer, tipo, pá, na tua cara. Tem dias que você quer aquela coisa mais... Helmutinista, né? Você é aquela que quando eu gosto de uma pessoa, você curte, segue ou fica só comentando nas fotos? Tipo assim, você é uma pessoa que meio que já me conhece por alguém. Eu falo, não, então acho que essa pessoa deve achar isso. Eu vou por outro lado. Eu vou surpreendê-la, tá? Em que sai no diante? Olá, que tá? Ah, cara. Aí, né? Você já vai assim? Tudo bem? Tá podendo falar? Não, eu acho que eu mando umas coisas meio tipo... Faço algum tipo de trocadilho. Eu gosto de trocadilho, gente. Em que momento você anda sem calcinha? Sem calcinha? Tipo, ontem, por exemplo, eu viajar sem calcinha. Porque eu acho que tem que deixar respirar um pouco. É bom, né? É sério. Peraí, peraí. Gente, mas... Peraí, peraí. Cleo, o que que você fala pra essas pessoas que julgam a gente pela internet? Eu não tenho prazer de conhecer. É muita infelicidade. E é muita... Muita vida não vivida, sabe? Tipo, muitas pessoas não conseguem viver seus sonhos. Ou não conseguem ficar felizes pelos outros. Porque elas são tão frustradas, são tão infelizes. Então, você acredita que a felicidade incomoda o próximo? Acho que não só a felicidade, mas, às vezes, tipo, coragem de alguém tá lá vivendo a vida da pessoa e, sabe? Fazendo merda mesmo, errando. Mas ela tá botando as caras e tá vivendo. Essa coragem, eu acho que incomoda muitas pessoas também. Porque eu acho que as pessoas têm medo. Eu tenho medo. Você não tem medo? Eu sinto muito medo na minha vida. Mas eu, tipo, tento superar o medo. E fazer as coisas que eu quero. Eu não imaginava que você ganhasse um medo tão presente na sua vida. Nossa, mano, muito. Você passa... A tela do celular, você passa uma segurança pras pessoas que tão te ouvindo muito grande. E eu não sabia que você passava por isso. Por isso que eu sempre falo aqui. É muito fácil a gente fazer o próximo rir. Sabe lá se a gente quer rir também? Então, a dica que eu deixo pra você, que eu vou aproveitar essa deixa aqui da Cleo. Se você vê um amigo muito animado, muito feliz, alguma coisa tá acontecendo com ele. E, às vezes, o melhor amigo dele se chama travesseiro ou chuveiro. Aí ele chora, reclama, chora, chora e ninguém reclama com ele. O travesseiro não consegue responder ele e o chuveiro também não. Então, aprenda mais a cuidar do seu próximo. A se preocupar mais com o seu próximo. Chama ele pra tomar um açaí ou então... Um drink. Um drink, o que for. Um banho. Sabe lá se, de repente, nessa conversa ele vai abrir o coração e vai te contar uma coisa que você não esperava que ele tava passando por isso. Mano, a senhora ficou muito Chico Xavier mesmo. Fico chocada. Cleo, o que que tem de novidade pra gente aí? Tem muita música nova, composta, não produzida. É que eu sou bandida, erva, venenosa, umas coisas assim? Pra sempre, pra sempre. Pra sempre bandida da vida, pra sempre. Então, e televisão? Vai voltar pra televisão? A gente vai te ver na telinha? Televisão ainda não. Ainda não. O personagem que tu queria fazer na televisão? Fala assim, aí eu ia arrasar com isso aí. Na televisão? Vilã você faz muito bem. Eu adoro fazer vilã. Eu gosto de personagem debochado. Eu gosto de personagem debochado. Como seria a Cleo Mãe? Acho que sim. Eu sou muito maquianal, né? Muito. Eu sou muito mãe dos meus irmãos. É dinda, você? Você é dinda ou não? Sou dinda. De quantos? Eu tenho um afilhado em Los Angeles. Boca ali! Boca ali! Eu tenho uma afilhada na 25 de março. E ela tem aonde? Aonde essa afilhada? É lei. Cleo, eu quero falar uma coisa. Eu amei te receber aqui. Eu também. Eu já te acompanhava de rede social e a gente é da mesma empresa, né? E quando o dia que eu tive o prazer de te conhecer foi uma festa de lançamento que teve. E eu achei sua energia maravilhosa. E assim, você é muito transparente, assim. Foi no meu pocket show. Isso. Eu lembro. Eu achei sua energia muito, assim, verdadeira, assim. E eu quero levar, assim, início de amizade pro resto da vida. Tu te acha uma pessoa inteligente. Tu te acha uma mulher bonita por fora, bonita por dentro. E eu acredito também que tem pessoas que vêm no corpo de ser humano, mas na realidade são anjos. E entram na nossa vida pra plantar alguma coisa na nossa vida. E às vezes a gente não consegue enxergar. Amores, eu vou ficando por aqui. Eu amei receber essa mulher gostosa. Porque ela é gostosa mesmo. Aqui no hashtag CartaBlaPepi. Então fica ligado que a gente vai ter muitos convidados aqui. Um beijo bem gostoso pra vocês e aceitam que a gente é gostosa. Beijo.